Oi gostosas, vocês devem estar estranhando esse cenário Estou num cenário novo aqui porque o nosso Bia todo dia convida com uma pessoa muito especial E eu não vou falar o nome dela, tá? Eu só vou chamar cantando, ó Lua vai, iluminar os pensamentos Fala pra ela, fala pra ela Ela já sobe dando o cotovelado Oi! Chega, já foi, já subi, para! Olá! Prazer estar aqui Estou aqui no estúdio dela, onde ela grava a gente, né? Que acompanha a Lua, sabe que esse é o cenário dela E hoje a Lua é minha convidada e a gente pensou aqui em que vídeo fazer Claro que Lua não é nada normal, né? Tanto que se assemelhou um pouquinho aqui A gente se, né, conectou porque é estranheza A gente deu bem de primeira E aí a gente pensou em gravar um vídeo que fosse divertido pra vocês, né? Que vocês se divertissem com a gente Agora a gente vai gravar um que se chama Duas mentiras e uma verdade Quer dizer, a gente vai fazer três rodadinhas com três histórias Dessas três histórias, duas são mentiras e uma são verdade como o nome já diz, né? E vamos ver o que que temos de misterioso que possa ser mentira ao verdade Quem começa? Você, né? A grande anfitriã Então tá bom Vamos lá Bom, primeira rodada, minha primeira história é Já fui presa na Disney A segunda é Já peguei um rato na mão E a terceira é Já coloquei fogo na sala de aula Que máximo! Ai, queria muito que fosse a terceira Cara, é bem provável que você te pega Mas assim, sem papel, sem nada Forra em sala de aula é bizarro Você não estaria aqui hoje Eu vou chutar Que você já pegou um rato na mão Você foi presa na Disney Ai, eu sabia! Não foi culpa minha que eu fui presa na Disney Foi Mas você foi presa na Disney É muito delinquente, cara Foi o seguinte, o meu amigo Ele invadiu uma área Que ele não pôde invadir Que tinha que estar com cercadinho Mas não estava conseguindo E de quebra você foi presa Porque ele falou que todo mundo ia ser preso E aí todos fomos para a delegaciazinha da Disney E aí chegando lá Teve que ver o vídeo Que realmente não tinha cordinha ali Ou seja, não tinha como ele adivinhar Que ali não era a área isolada E a gente tem essa historinha pra contar Não, é Não é sabida Foi assim Ah, foi receita Ninguém sabe Então você está revelando agora O meu grande feito de ser preso Pessoa na Disney Parabéns Que não foi culpa minha Eu vou contar três situações Que já aconteceram comigo Durante a gravação de novela E você vai dizer qual que é a verdade Tá O ator contracenando comigo Já vomitou em cima de mim Durante a gravação de uma cena É só uma Segundo Eu já levei um esporro coletivo Por entrar em crise de riso E interromper a gravação Uhum Terceira Um refletor já caiu em cima da minha cabeça E tive que levar três pontos aqui Qual é a verdade? Eu acho que é o segundo Você teve uma crise de riso E todo mundo teve que ser expulsado Do set Eu sou tão transparente assim É bem atacada Ai que saco Mas o Duvão me teria sido maravilhoso Não Não Eu vou te falar Não Duvão me ia ser bem legal Você é tão desinteressante Sabe por quê? Porque quando você falou do corte Você colocou o lugarzinho Eu falei Se fosse verdade Ela não ia falar o lugarzinho Ai A Marcela mandou eu botar o lugarzinho Que ela falou Que ia super enganar Não é boi Não é boi Não é boi Não é boi Não posso Mas esse último Eu já conheci todos os continentes Eu sou divorciada E eu já invadiu a casa de uma pessoa Pensar Quantos anos você tem? Eu tenho 21 Você já invadiu a casa de uma pessoa Bem cara Eu fui presa na Disney Óbvio que já invadiu a casa de uma pessoa É uma pura delinquência Que rolando solta pelas ruas Nossa Eu falo do mesmo Sem querer Ou seja Você devia ter falado tipo Três crimes Pra eu escolher qual era a verdade Não Mas não foi Da Disney Você era tipo moleca Não muito Ai eu peguei meus irmãozinhos A gente tinha uma vizinha Que era muito chata E ai pra se vingar dela Ai ela falou Puxa assim embaixo da casa dela A gente vai de Eu fico embaixo da mesinha dela Ai ela fechou a porta E deu susto Não ela fechou a porta Ai eu falei Tia não fecha não A gente tá aqui Ai ela mandou a gente Ela fez Três histórias caninas Uma Eu já fui mordida na bunda Por um cachorro vira lata Ela tem tema nas coisas dela Que criativa O processo A gente ajudou né Segundo Eu já tive um cachorro de três patas Terceiro Eu já fui contratada Pra uma festa infantil Vestida de cachorro É difícil essa Você teve um cachorro de três patas Errou Você foi mordida na bunda Foi mordida na bunda O vira lata da minha tia Dos meus tios em Petrópolis Um dia quis me atacar Eu fui subir numa ladeira Só sobrou a bunda Um já derrubei suco na Ana Maria Braga Vou tomar café da manhã com ela Já comi cocô de correio E tenho uma coleção de 53 medalhas Medalha do que? Medalhas Quando a gente comparte as coisas Que coisas? Perguntei que dia que o cachorro manda seu bumbum 50? Quantas medalhas? 53 Ela é atleta? Ou alguma coisa Sua letra? O Nanda também tem Ele não é atleta? Também tem Também tem Ela tem Ô, bebê Ela não entendeu Como é que o jogo funciona Você tem 50 e tantas de idade O Lava vai Ilumina os pensamentos Tá dormindo ainda por cima Perdendo, cara Eu já comi cocô de coelho Eu nunca falo isso na maior naturalidade Como se fosse a coisa mais incrível Sim, eu já comi cocô de coelho O que é sério? Não Pegou e comeu Por livre e espontânea vontade Quer saber a história? Eu também era pequena Só fazia merda quando era pequena Meu vizinho tinha um coelho E eu amava aquele coelhinho Que eu achava fofinho E aí eu sozinha Fui levar meus brinquedinhos Pra brincar na varanda E tinham vários cocôzinhos assim Só que eu não sabia Como era um cocô de coelho Você já viu o cocô de coelho? Aham Como é que é? Não comestível Bolinhas São bolinhas escuridas Isso, é E eu pensava que era nesse calvão Aí eu olhei assim Falei Hum, cheira ou não cheira, né? Vamos Vamos conseguir Então eu olhei e falei Hum, minha vizinha é muito boba Ela deve ter deixado o saco cair no chão Ela é fresca Não quis pegar do chão Porque eu não matei moda Eu peguei E comi vários E aí antes de engolir Eu falei Não tá aqui tão crocante Aí eu falei Deve ser porque tá muito tempo aqui E eu continuei Eu falei Não, tá muito estranho Eu cuspi, mas eu cuspi Não engoli Gente Lava minha boca Fiquei arrepiada Quase vomitei Foi horrível Três opções Eu já fui pedida em casamento Três vezes Eu já tive um namoro Que durou 24 horas E eu já tive um stalker argentino Não, você não pode ter Tipo, não, acho que você pode ter tido um relacionamento de 24 horas Super entenderia O stalker eu acho que você teria também A gente já foi na Argentina? Já foi na Argentina Então você poderia ter O outro é que já me pediram em casamento três vezes Três vezes? Nossa, Lua Você tem que ser muito grave gold Não, porque você não seja Ela tá muito duvidando, cara Tá, pode ser essas duas Mas esse... Não, pode ser também Não tem por que não Ué Às vezes a pessoa foi muito pedida, né? Eu tenho quase 30 anos Ai, tô na dúvida entre o 24 horas e o argentino Ela já limou a possibilidade de me pedir em casamento Vocês perceberam, né? Você tem um maluco queira casar uma coisa Ela três Vamos lá Eu vou ficar com... Ai, caramba, isso foi muito bom Eu não sei Eu acho que eu vou ficar com... O argentino Yeah, ela acertou Acertei? Eu fui pra Argentina E fiquei com um menino Que ficou muito maluco depois E ele ficava vindo atrás de mim E ele veio pro Brasil atrás de mim E ficou mandando mensagens malucas Mentira, mas ele era... Eu tinha que bloquear ele em todas as redes Vira e mexe, ele ainda aparece no meu Facebook Eu tenho que bloquear de novo E ele é argentino? Ele fica fazendo números novos pra me procurar É argentino, de lá Só falando espanhol Caramba Eu imaginei bem que isso parecia Ele falava espanhol E achava que tava falando portunhol E eu fiquei muito irritada com isso E ele ainda te procura? Não, sei lá Ele tenta Mas toda vez que eu vejo um argentino aparecendo lá Eu bloqueio E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Amém Eu me diverti muito Obrigada por me receber aqui Obrigada por me receber aqui Sim, você me recebeu E logo eu te recebi E todos estão se recebendo Recebidos Aqui no estúdio Balança Gente, se inscreve no canal da Lua também Que tem dessas loucuras para pior Para muito pior E assistam o nosso vídeo juntas lá Que é tipo, bem engraçado Tá bem louco E se inscreve aqui no canal também, gente Me acompanhe em todas as redes sociais Vou deixar as redes sociais de Lua aqui também E aí, Miquel Ó, deixa seus comentários aqui embaixo Também no vídeo Que é coisa que você queira comentar Dizer que a Lua é linda, maravilhosa Cantar uma canção bem... Sem cantar essa canção, tá, gente? Comenta em qualquer outra coisa Acreditei Comentários estão bem lindos Obrigada Um beijo, meus amores Agora a Bia e a Lua vão embora Mas, ó, você tá bem-vindo no meu canal sempre que você quiser E você não liga Muito obrigada E você pode usar o meu estúdio sempre que você quiser também E você é o meu Ah, eu também tenho um grande vídeo Beijo Beijo, meus amores Tchau, tchau Tchau